Deixa ver o sol entrar Deixa ver o corpo ensar Deixa ver o sol entrar Deixa ver o corpo ensar Sol esquenta a gente Corpo ensarrente Window na frente Life um presente Deixa ver o sol entrar Deixa ver o corpo ensar Deixa ver o sol entrar O corpo ensar Sol esquenta a gente Corpo ensarrente Window na frente Life um presente Sente, consente, vigente, paixão Nossa comunhão Bate, repate, vigente na cor O nosso amor Sente, consente, vigente, paixão Nossa comunhão Bate, repate, vigente na cor O nosso amor Deixa ver o sol entrar 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 Bate, rebate, vigente na cor, o nosso amor Sente, consente, vigente paixão, nossa comunhão Bate, rebate, vigente na cor, o nosso amor Bate, rebate, vigente na cor, o nosso amor Bate, rebate, vigente na cor, o nosso amor Eu sou do tempo, o amor pela camisa Corte príncipe Danilo, venido com coriza Eu sou do tempo, do ferro de braça Lamparina cinza, luz de toda a casa Eu sou do tempo, barquinho de papel Chuva Santa Bárbara, velho Papai Noel Eu sou do tempo e que o tempo me deu tempo Pra pensar neste tempo Eu sou do tempo e que o tempo me deu tempo Pra pensar neste tempo Eu sou do tempo e que o tempo me deu tempo Trem de passageiro Eu sou do tempo e que o tempo me deu tempo Cigarro de palha Eu sou do tempo e que o tempo me deu tempo Pra pensar neste tempo Eu sou do tempo e que o tempo me deu tempo Pra pensar neste tempo Eu sou do tempo e que o tempo me deu tempo Eu sou do tempo e que o tempo me deu tempo Eu sou do tempo e que o tempo me deu tempo Eu sou do tempo e que o tempo me deu tempo Eu sou do tempo e que o tempo me deu tempo Eu sou do tempo e que o tempo me deu tempo Obrigado.